Pô. Cargar partida. Esse daqui, né? Ok. Que bário. Tá. Deixa eu pegar um monte de minério. Caralho, velho. Um monte de minério. Mano. Nossa, ele voltou muito, velho. Poxa, sacanagem, velho. Nossa, sacanagem, velho. Nossa, o save voltou demais, velho. A porta está chegando, esteja pronto, estarei. Estarei pronto. Vai, 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 vai. Puta merda. Puta merda. B. Defesa. Com porta. Torreta. Não. Por quê? Por quê? Por quê? Vai, vai, vai. Mais torreta aqui. Meu Deus do céu. Torreta. Cadê as torretas, velho? Sicanagem, mano. Deu dois? Um. Cadê? Não, não. Isso que é morte. Eles vão vir. Mano, tá errado isso aqui. Não é esse daqui. Guarda 6. Embaixo. É, eu nunca vim pra cá. Tá errado. Ih, lá dá. Eu voltei demais, velho. Melhorar, hein, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu vou fazer isso aqui. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ai, precisa fazer o bagulho lá da Deixinha, né? E E aqui E aqui E Acho que tá pra construir, né? Meu Deus do céu E Vai, 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 vai E aí 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 70 e aí e aí e aí e aí como fazer aqui tiver e a torreta metralhadora e e mais agora agora mais vai mais mais torreta mais 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 vai sair da frente porra vai 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 tá mais sessenta mais torreta eu quero deixar um monte de torreta ali só um monte de torreta corretinha vai 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 e aí e aí já e aí e aí e aí três minutos da se proteger ainda isso aqui e aí 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 a bichão e aí e aí e aí 8 e aí e aí chegaram, né? Caraca, velho. Põe aqui, ó. Não dá. Aqui não vai chegar. Aqui, ó. Pode chegar por aqui. Não é. Pega aqui. 60. Boa, boa, boa. Tá. Vou colocar uma aqui, porque, né? Vai, que? Fazer mais um? Ah, não. Mais negócio. Eu tô com a arma também. Agora é só esperar o pau quebrar. Eu perdo aqui de quadro. Todos. Isso aqui, então. Caveirão ali, ó. Dá pra dar upgrade. Não. 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 Isso aí, ataque, ataque ele, vai vai parar, parar, parar Falta oito, seis GG, easy Certo agora eu vou ter que cavar mais né 6 minutos pra chegar a outra ordem aqui ó os bumi também escatando tudo o homem o homem Eu achei uma toca de delícia O bicho pega Eu to baguei ali Não sei o que é, mas Vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá cheio Tá Dá pra fazer mais duas torretas No caso, né? Meio dessas porra ali pra cá No caso, né? Pige dando muito dano E as muito, tem muito alcance Grande, coloca a cadência Torreita com bombas São duzentos, velho Vou colocar isso aqui, normal Mais o que? Receita de informações Tenho Vai vim por aqui, né? Com certeza Eu faço mais uma torreta Aqui Ó Deixa o tanto de torreta Meu Deus do céu Faz o que? Medic Aumenta a cadência de tiro Uou Certo Pegar mais um Mais aqui Quarenta Faz o que? Tá Ó A saúde máxima Tá É lumen, né? Saúde máxima Até mais A metralhadora Essa arma tá no meu bosta Mete Canhão, né? Deixa eu ver se é um bloco Aqui Penhãozão Pou Penhãozão Vai pra ser uma boa Aí Vai, vai Bagulho de saúde Também Tem que fazer o bagulho de saúde, né? D Informações Laboratório Aumento o contêiner Não Feito de saúde Aqui, ó Boa Mais aqui Pega mais aqui Cura, 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 cura De Mas vou fazer aqui Vou colocar isso aqui, ó Ó Né? E Vou fazer mais Correta Tem torre de máximo, ó Melhorar o reator Tá Como eu vou melhorar essa porra aqui? De Lumen Pega lumen Pega lumen Pega lumen Entra Pega mais Pega mais Pega lumen Pega! Pega lumen Isso, melhor, 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 o reator, melhor, o reator 150, aí tá me tirando, né, filha da puta 150, velho Como é que tá aqui? Ó, mais bagulho Ele vai ser a existência ao fogo É 6 minutos, o Arda 9, tá Meu Deus do céu Tem que sair pra caçar mais um, né Dá upgrade isso aqui, ó Falta São 175 lumens, velho 75 lumens Porra Não que serve essa bosta não, hein Hum, tem Dá pra fazer isso aqui? Tá Isso do Laboratório Mas eu quero fazer isso aqui, ó Cadê? Ah Metralhadora, são Tecnologia metralhadora Puta que páreo Ah, são 100 e 100 Tá 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 Tem que sair por aqui, velho Tá Tá Vou pôr essa aqui There she There she Oh City City Tchau, tchau. Aqui, ok. Ok. Sim. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou curar aqui. Curou. Tá, preciso pegar mais. Vou pegar mais torreta que tem, ó. Deixa eu ver se no caso não é. Vou aumentar aqui, ó. Tá. Tento, falta 20, pá. É o que eu quero. Tá. Tá aqui. Se puder, não vou fazer. Falei que ter muito. Acho que pra cá tá de boa. Sobrou aqui, né, mano. Oitê. Sete. Fazer o laboratório. Tá aqui. Isso falta. Sem lumens. Falei. 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 Tá aqui pra ele. Vou fazer um atalho aqui, né? Talha, né? Muita de posta aqui. Tem sete mil postos para todos, né? Eu quero ver que estou abaixo. Homem pra caralho. Dizentos. Boa, boa. Faço uma proteção aqui, ó. Ó. Tá, laboratório. Esse laboratório aqui. Aqui. Vai. Cinquenta. Aqui, ó. Pesquisar. Porra da metralhadora. Uou. Lança foguetes, caraca. Para estruturas. Amplia o lápis. Um. Isso aqui parece 350. Cinquenta, né? Comprindo. Comprindo. Põe isso aqui. Pipita de metal. Uapof. O que é isso? Tem um. Falta pouco. Precisam. O que é isso aqui? Aô. Tem um. Falta pouco, hein? Ah. Isso precisa. Isso. Jamais É morto aqui Isso aqui Febre, deixa eu ver Febre ou não Podem Que assim Fala 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 aqui Fala Pistola Bastante Cata um monte Cata um monte Cata um monte Cata um monte Cata Eu acho que agora deu e esculpita o que é substituir a tecnologia disponível ah, entendi eita eita apertei sem querer, hein, velho mais uma pra cá boa, ganhãozão ali vou fazer isso aqui, ó vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui Bora 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 aceita inimigos Boa Caraca o que tem que fazer isso aqui Misturar elementos recursos curador filho Eu vou fazer esse curador pra ver Um canhão Isso Você vai fazer um canhão Meus Tem um canhão Oh 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 Reforço o muro. Reforço o muro, acabou? Boa. Reforçou o muro. Falta um. Tá bom. E o que? Criar um repo que se virar para... Nossa. Esse aqui é o que? Pode levar o metal, mano. Modo, boa. Ahn... Ahn... PV... Nume... Pode levar mais Nume em sua pilha. Ou... Duplica rápido o escopo de tecnologia. Interessante. Generar mais rápido. Vai precisar de mais Lumen. Tá pra você ficar logo. Interessante. Veja aqui, né? Tá mais ali. Cinco minutos. Nossa. Dez de trinta. Falta inimigo aqui. Brother, venham, brother. Venham, venham, venham. Ahn... Venham, venham. Não. É mosquito, caralho. Vai. Vai, 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 vai. Com esse aqui. What the fuck, brother. Olha só que eu achei Brother, olha só que eu achei Meu amigo, que porra é aquela ali Diferente hein, tá entendendo, tem que ter um canhão, bazuca Interessante hein, interessante que acabamos de descobrir Muito interesse Tá bom hein Tchau 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 Mano, que porra era aquele tamanho do bichão, velho. Ai, o inventário tá cheio. Quem quer fazer isso aqui, hein? Não vai pedir nada, hein, velho. Ai. Ó. Ah, metralhadora. Preciso de... Preciso de uma vida metralhadora, né, velho? Pelo amor de Deus. Cadê a broca? Sem... Hum... Não. É aqui. 150? Porra. Tá, né? Fazia a pena. A hora estão prontas? Sai, cara. Taca na base, toca na base. vamos fazer o lixete aonde e já foi fico nossa senhora tá vindo bichão em meu amigo teria que nós teria que o o avô vi mitralha dura a merda saúde com o tempo só merda hein velho a merda a merda a merda a merda a merda mas aí eu vou fazer isso aqui mano bola aqui ó meu deus hein os dois a escola né mas uns dois a merda 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 e agora sim e fazer isso aqui ó e vou fazer isso aqui ó e hoje e 150 vai se é metralhadora por favor agora aumenta a capacidade de armazenamento em 400 caralho e avisa seu objeto valioso pressa lixo coisa boa né coisa boa coisa boa escopeta escopeta eh abertura de napalm velocidade de produção veneração dos livros com o passar do tempo ou as torrentes podem melhorar um nível superior esse aqui né foda-se esse aqui vamos sair pra caçar né vamos explora trecho olha lá sofrendo aqui nesse esse gamezinho aqui tá da hora hein tá da hora isso aqui tá da hora isso aí pra ter um bichão muito grande aqui queria jogar uma bomba nele vai dar né vai dar ó consigo acabou a minha bala mano acabou a bala vem na hora filho você sai pra você tenta sair pra fazer alguma coisa aí o bicho vem em cima pode bicho fiz a escopeta deixa eu ver como é que tá ó vai terminar hein uh interessante já vou fazer escopeta cadê aqui ó uau escopeta onde que eu vou fazer essa porra eu vou agora agora vou ela aqui em cima que tá dois perfurantes pra aqui minha filha bora aqui não vai vai onde que eu passo é porra desde quando eu faço eita porra aqui ó fazer escopeta hein porra esculpeta vou tirar aqui ó time aqui esse daqui ó é lixo uma arma aqui ó porra pega nesse direto mano ah brother que foi a ideia gosta esse daqui vai ficar aqui ó bala isso aqui que que isso aqui porra isso aqui é porra estou atacando aqui ó porra porra mano escopeteu uma bosta velho ah porque eu tava usando outro bagulho né mano bicho tá vindo aqui por que velho interessante como caralho esse tiro é bom velho ó super cola beleza mano agora fodeu que eu tenho que fazer isso aqui ó ó essa arminha essa daqui ó ó lixo interessante ah nossa eu tinha pegado só uma bora baludo acabou vixi nossa véi seis minutos será que eu dou conta dali não sei véi não sei não sei não sei peraí 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 tem que ter um vídeo aqui na troquinha né ah mas é cento e foco pode mas filho da puta velho tá dando uma volta mano pode velho volta até aqui ó tá tudo ó tá ó tchau ó 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 Oh! Oha! Isso, perde. Aqui, aqui, aqui. Os tiros dela tão bosta Mas eu acho que dá pra pegar mais um pouquinho Tomem Preciso pegar mais, senão pudeu Puta que pariu o tamanho do bagulho É, ó, tiro 12, ó É que da hora, véi Esse bicho não Vem, socorro Bicho bate pra caralho, véi meu HP Mano Ok, véi Porra Ó Ó Porra A gente bate, hein O pitinho já foi ali Foi Toquei Ó Aumenta a eficiência de cura Foda-se Mitralhadura 70 Ah, agora sim eu faço a mitralhadura Aí o jogo muda Baixo Hehehehehe Vitralhadura Fazendo a vitralhadura Muito baguinho É Pega aqui Olha isso Posta, hein Tá Mano, vai vir em 13 segundos Mas O bicho tá aqui Ali, ó Cara, é não, mano Tá vindo aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo Sword Onde é que tão vindo essas sword, hein Eu tenho que aumentar esse baguio, véi Fazer esse aqui, ó Mais uma torreta a gente vai fazer a aumentar esse bagulho aqui nossa um 200 aí me tirou né aí meu baía o tralhador em tralhadora Agora sim Bom boy, ó Agora eu preciso de uma metralhadora, falta de bala aqui, ó Nossa, quero ver essa metralhadora Dano Cadê-se de tiro? Vou desfazer o dano aqui, ó Deixa eu ver Tá bom, né? Estala, né? Vamos testar aqui Bost Shot, bost Shot Shot Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 50 O que é que dá pra fazer aqui? Permite melhorar o lança-foguete Oh Hum Vai lança-foguete Vamos ver se eu acho Lança-foguete É o que? Big Lumen? Tá Fazer Quero dar upgrade aqui Assim Tá Nossa Tecnologia 120 Gasta no meio pra caralho Copa do solquete Solquete, solquete Hã? Pô, você tá me tirando, hein, véi Só merda É? Boa, lança as chamas Esse parece da hora, hein? Parece Estou atacando a base Estou atacando a base Estou atacando a base Oh, bicho, lan Deu Tô Ah A sacanagem, guys Mano, vai tomar no furo É, banho Vai se ver, véi Ah, mano O bicho sozinho tá fazendo isso aí tudo, véi Não é possível, véi Que porra é essa, véi? De bala Ah, mano, ó De bala Mas isso aqui, ó Olha, tem isso aqui, ó Tem isso aqui São 150 lãmens Fodeu Fodeu, ó Escopeta Fodeu, ó Escopeta Fodeu 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 que socorro vindo ali mais mais ai é o bloco de reciclagem eu tenho que fazer cadê esse aqui cadê curador TV o que é que é isso o diabos é o diabos que é que é isso Opa, que bicho, tá destreindo tudo Mano, esse é um boss, véi Você ouve a mamão, véi, eu tô tomando o cu Cara, fazer as torrentes Hum Opa 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 Mas aqui, deixa eu ver Ah, dá pra fazer isso aqui, ó Tem que fazer essa porra aqui, ó Esparar raio laser, né, mano Vai tomar banho Dá mais lume aqui Porra, sacanagem, véi Como é que tá de bala? 230 Tá de boa Tem que fazer mais é aqui, ó Cacetinho, véi Eu tava, né Acaba com todas as ordens aqui, na frente tem um, né Também Preciso colocar mais, né, véi Ó É isso Vamos fazer mais aqui, deixa eu ver Ben É Enfimente E E E E E E E O que é? O que é? O que é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tão vindo da onde, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o super upbraid, ó Bora, mano Bora, velho Bora, ó Torreta aqui Agora é um bilhão de torreta Tá O bicho tá pra cá, ó Então eu vou ter que ir Pra cá Pra frente, né Ó, tá Labrada Ó, tá Vai, vai Vai, vai Pra cá Isso, cara Tudo aí Porque Ó, vai forar já Já, hein Esse daqui, ó Céu Corre, corre, corre Corre, corre Corre 2 Boa Aqui também, mano Que defesa Aqui, ó Eu não tenho nada, né, velho Porra Aí é foda, hein Foda, velho Tá Tá caindo Travando Essa porra Foi, foi, foi Foi, foi Mais Mais a fazer Tá Ah O que que eu posso fazer aqui Nada, né Sessenta Sessenta Cada torre Tá Ai, isso É Que Me Oh Oh! Oh, é fralhinho? E aí E aí E aí Nossa Nossa, boa. Pelo, hein? Pelo, hein? Mais aqui. eu não é mais fazer o que uma escola se 50 Um minuto agora o bicho vai São 32 guardas Não, 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 não Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. 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 Ok. Ok, 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 ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. O que é isso?